Abraços, companheiros. A nossa próxima edição do Leirão contará com a presença, com a oferta, 1.500 bezerros. Bezerros de alta qualidade, mas que têm facilidades de pagamento, que viabilizam o acesso a qualquer produtor. Porque a maneira de pagar permite você programar a geração do recurso para fazer o resgate. Não tem dificuldade. É uma oferta enorme. Não tem dificuldade.